Olá pessoal, muitas pessoas me perguntam como é que eu crio as melodias, qual o processo que utilizo para criar uma melodia e na verdade é tudo muito instintivo, então eu vou começar agora fazer uma gravação de uma melodia, eu vou criar uma melodia numa base já criada, o instrumental até mesmo uma produção do Omito, ok? Ele disponibilizou esse instrumental como download gratuito, obviamente sem fins lucrativos e eu vou criar uma melodia em cima deles, de tempos em tempos eu vou estar pausando essa videoaula porque senão ela ficaria longa demais e vou mostrar para vocês o resultado ou talvez eu vou mostrar só o resultado final, ainda não decidi, vou decidir até o final dessa gravação porque isso leva muito tempo. Então vou mostrar para vocês como é que o primeiro passo de criar uma melodia que é o espontâneo, o espontâneo. O que é o espontâneo? É deixar a sua mente navegar na batida da música, ou seja, enquanto a música vai rolando, você vai falando as coisas que vem na sua mente sem ter que previamente pensar nessas coisas, deixar elas acontecerem normalmente. Deixa eu mostrar porque explicando é muito, muito, muito filosofia, muita teoria. Vamos para a prática. Ouvir o instrumental e cantar o que vier na sua mente. Assim. Ouvir o instrumental e cantar o que foi a nossa mente. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Para a formação da música que eu irei fazer, ok? Então, a partir desse espontâneo que eu fiz agora, eu vou criar uma letra para, enfim, uma música ficar pronta. Então, vamos para o próximo passo. Eu vou dar um pause nesse vídeo porque isso demora um pouco mais de tempo. E depois eu vou mostrando para vocês como é que está ficando, ok? Então, até daqui a pouco. Ok, pessoal. De volta. Agora eu vou para o próximo passo. Tem duas maneiras de eu fazer esse passo agora, que é o passo de colocar a letra, ok? E à medida que eu vou colocando a letra, eu vou fazendo correções, obviamente, no que eu já gravei. Você pode colocar a letra ouvindo o que você já fez no espontâneo e escrevendo no bloco de notas, que é o que eu vou fazer agora. Ou você simplesmente esquece o bloco de notas e só vai criando a letra à medida que você vai cantando. Vou mostrar o primeiro processo, depois eu mostro o segundo, ok? Então, vamos ler. Vamos ouvir novamente aqui no comecinho só para a gente lembrar como é que ficou espontâneo. Espera aí. Beleza. To love, since you've gone, something happened in my mind, ok? Eu tenho que procurar isso em inglês mesmo, para ver se assim vai ficar, ou em português. Aí eu coloco a faixa do espontâneo no mudo, é só vir clicar aqui no M, a faixa vai ficar cinza, e agora eu vou começar a tentar criar uma letra, em português no caso, para essa primeira melodia. O amor nem sempre acontece pela segunda vez Quando você ama demais é até impossível esquecer Bem, essa é a primeira possibilidade, que é Depois de ter a melodia, você vai criar uma letra Sem ter escrevido previamente nada Eu cantei o que vem na minha mente O amor nem sempre acontece pela segunda vez Quando você ama demais é até impossível esquecer Ou se não, você pode fazer do jeito prévio, né? Se no caso, vamos supor que eu não tivesse criado essa letra Eu tenho que criar uma letra para isso Acredito Aí, para isso eu estou utilizando um bloco de notas, né? Acredito Que o amor Nem sempre Me faz tão bem Acredito que o amor Nem sempre Acredito que o amor Nem sempre Pode fazer bem Acredito que o amor Nem sempre Pode Fazer bem Quando se não, você vai ter um bloco de notas, né? Acredito que o amor Acredito que o amor Nem sempre Pode fazer bem Quando se Quando se ama Demais Um outro Alguém Então, essa é Uma segunda forma de você fazer também Você pode escrever primeiro Para depois cantar Você escreve De acordo, obviamente, com a espontânea melodia que você já fez E aí depois você tenta encaixar Vamos tentar fazer isso aqui agora Acredito que o amor Nem sempre Pode fazer bem Quando se ama demais Um outro Alguém Nós percebemos que faltou Uma palavra aqui nessa segunda frase Quando se ama demais Quando se ama demais Um outro Alguém Quando se ama demais Você percebeu que faltou Uma palavra Para a gente poder casar Com a divisão da música, né? Vamos botar aqui Vamos repetir agora Com a palavra certo Que a gente não tinha colocado anteriormente Vamos lá Acredito que o amor Nem sempre Pode fazer bem Quando se ama demais Um certo outro Alguém Fó, eu tento errado Quando se ama demais Um outro Certo alguém Vamos tentar mais uma vez Para ver se é que é abívio ou não Acredito que o amor Nem sempre Pode fazer bem Quando se ama demais Um outro Certo alguém Casou Você percebeu que A rima Ela fechou Entre Bem E alguém Tá? Então é importante Se você vai fazer uma música Uma música Rimada Que você encontre Palavras que No final Da frase Ou no final Da estrofe Não sei Elas Elas tenham Esse casamento De sons Então A primeira parte Aqui Já foi encaminhada Minhas duas primeiras frases Já estão prontas Tá? Se você quiser Como é um processo Longo De Criação de melodia Você já pode Já começando a editar Sua voz Se você viu Que vai ficar Dessa forma Você já pode Clicar duas vezes Na voz E já começando Colocar os efeitos Aos poucos Ou seja Clico duas vezes Aqui Vou ouvir Acredito que amor Nem sempre Pode fazer bem Quando se ama De mais um mundo Certo alguém Você seleciona Aqui no caso Gente Como eu fiz a gravação Ambiente Vocês estão ouvindo O instrumental É o instrumental E a voz Eu estou fazendo isso Porque é uma videoaula Mas na hora da gravação De verdade mesmo Vocês Eu não fico Utilizando as caixas Não Tá Eu utilizo O fone de ouvido E depois Quando gravei tudo Aí passo Para as caixas de áudio Para ver se o volume Está ok Então vamos ver Vamos colocar aqui Um eco de estúdio Estúdio reverb Desculpa Vou montar novamente O espaço para vocês Eu seleciono O que eu quero Venho em effects Vou em delay effect Depois vou em estúdio reverb Aí geralmente Eu utilizo aqui O vocal reverb médio Vou dar um preview Gostei Do ok Você viu que Quando eu coloco Esse efeito A música fica Menor O gráfico Então eu vou aumentar Aqui porque está baixo Vem em effects Amplitude Amplified fade Vou colocar aqui Mais 5 E dou um ok Melhorou Mas vocês Obviamente Percebendo Que eu estou Desafinado Eu tenho Opções Para poder Lidar com essa Desafinação Eu posso Vem em effects Utilizar o autotune Ou utilizar O afinador Do Do Adobe O afinador Do Adobe Ele é bem Fraquinho Mas pode ser utilizado Se eu quiser Eu venho aqui Em time pitch Vou em pitch correction E peço Para ele Corrigir automaticamente Dar um ok E ele Corrige Acredito Acredito Que amor Nem sempre Pode fazer É Quando Se ama De mais Um Outro Se afoguer Pronto Foi Mas se eu quiser Utilizar O afinador Do Adobe Audition Eu tenho Obviamente Incluir Ele Adicionar Ele Ao Auto Tune Colocar O Auto Tune No Adobe Audition Eu tenho Que Adicionar Ele Aqui Em effects E quando Eu venho Em effects Ele vai Estar Aqui Na opção VTS Eu venho VTS Depois Auto Tune Evo E aqui Eu começo A fazer As tentativas Para ver Qual é a afinação Mais correta Para minha voz Eu não entendo De notas musicais Então eu vou Na base Mesmo Do Archômetro Vamos lá Vamos tentar Aqui É sempre Apertando Preview E vendo O que pode Ser feito Ainda não é Esse foi Mais próximo Vamos tentar Aqui De novo Acredito Que amor Nem sempre Pode Fazer Bem Quando Se ama De mais Um Outro Certo Alguém É Eu acho Que esse Aqui Acredito Acho Que o C Que ficou Um pouco Mais próximo E Ele Que eu vou Utilizar Vamos ver Acredito Que amor Nem sempre Pode Fazer Bem Quando Se ama Mais Um Outro Certo Alguém É O efeito Ficou um pouco Mais próximo Lembrando Gente Como isso é uma Videoaula Eu estou utilizando Eu estou Colocando o efeito Nos dois No instrumental E No Na voz Mas O certo Não é fazer isso Eu estou fazendo isso Só mesmo Para mostrar Para vocês Porque o programa Que eu utilizo Que é o Adobe Alcatcher Não tem como Eu colocar Estar com fone E fazer vocês Ouvirem O que eu estou Escutando Então só por isso Tá Mas o normal Vocês vão escutar A sua voz De vocês Sem o playback Beleza Estão entendidos Estou mostrando Para vocês Só o início Da criação De uma música E eu vou Continuar Minha gravação Aqui Vai demorar Um bom tempo Até que eu Termine E eu volto Para conversar Com vocês Mostrando Algumas mudanças Ou não E Até mais Queridas Crianças As coisas Estão indo bem Já fiz A gravação Da Da praticamente Até A primeira estrofe Até então E até Escrevi Algumas coisas Mais aqui Já acrescentei Isso aqui Já E vou deixar Vocês ouvirem Agora E vou tentar Ensinar uma coisa Para vocês também É O Adobadish Como qualquer outro programa Está passível De às vezes Travar e você perder Tudo Então para evitar Isso O que tu vai fazer O interessante Que você vai fazer No começo Mas como eu já comecei Vamos fazer agora Você vem em File Save Session S O que que você vai fazer Agora Você vai salvar Esse projeto Aqui Pois caso Deu um pau No programa Você vai ter Como voltar No ponto Que você parou Ok Você vai dar Um nome Essa música Aqui Eu já vou colocar Meu nome Tiago Leonardo Não sei qual Qual é o título Dela Não sei Não sei Ah já sei Amar Com moderação Esse vai ser O nome Da minha música Então você já coloca O nome Da música Ou coloca o nome Do projeto Você que sabe Eu coloco o nome Da música Para eu lembrar E você vai clicar Em salvar Aí você vai vir Nessa opção Yes Vai abrir Um monte de janela Às vezes abre Uma só Às vezes vai abrir Um monte Dessa vez Acho que abriu Uma só Aí você dá Yes Se for abrindo Você vai dando Save em todas Por isso que o ideal É você fazer É Esse Esse tipo de De Como eu posso dizer De processo No início Agora vamos ouvir O que eu já gravei Até agora Vamos lá O que eu já gravei Que eu já gravei Beleza Essa aí já Primeira estrofe criada Só uma coisa Gente Não tem nenhum efeito De alto tune Ou afinação Isso aí é só Minha voz O interessante É saber Que quando você faz A sua própria música Você adentra Na sua praia Na sua região vocal Então é mais fácil De estar afinado Eu falo isso Para quem nasce Desafinado Que é o meu caso Vocês puderam perceber Que eu desafinei Quase nada Porque é minha música Eu acabei de inventar ela Obviamente E É mais fácil Então vamos lá Eu vou continuar aqui O processo Depois vamos mandar Para vocês E vamos dar uma só ouvida Como ficou o espontâneo Para vocês verem a diferença Olha aqui Eu vou deixar no mudo Colocar no mute O que eu já gravei E vamos ouvir o espontâneo E depois E fazer uma correlação Com o que já foi gravado Isso daí foi baseado Nisso daí Que eu fiz Essa outra gravação Aqui Vamos ouvir mais uma vez Não acredito que eu não me sempre Pude fazer bem Quando eu falo demais Tem mais um outro ser com quem Quando eu sou alguém Você tem que aprender Ser inteligente Eu escolhi amar Como é cuidar Você tem que aprender Muito alguém Que não tinha você Então até as cenas Do próximo capítulo Segurem aí Oi pessoal Estou de volta Mais uma vez Terminei a primeira estrofe E o refão Refão não O refrão E o refrão Eu vou simplesmente repetir A seguinte frase Ame Ame Moderação Ame Com moderação Quem entendeu Entendeu Vamos ouvir Porque depois Eu vou fazer algo Que eu quero ensinar Para vocês Vamos lá Não acredito que eu não me sempre Pude fazer bem Quando eu falo demais Tem mais um outro ser com quem Quando eu sou alguém Você tem que aprender Ser inteligente Quem escolhe amar Como é cuidar De ser sem perder Com muito alguém Que eu não te merece Ame com moderação Então Essa É a primeira estrofe mais o refrão bem elas vão se repetir no segundo verso que é justamente nessa parte aqui eu não vou gravar tudo de novo eu vou copiar o que eu já fiz e vou colocar no tempo certo então o que eu vou fazer todas as minhas gravações de voz aqui tudo que eu já gravei eu vou selecionar e eu vou aqui em edit vou em mixdown file e select out clips eu vou mixar tudo aquilo que eu já gravei e fazer uma cópia o programa automaticamente já fez uma cópia como já tinha feito esse mesmo processo com outras coisas essa aqui já é a cópia 4 se eu não tivesse feito nenhuma outra cópia já seria simplesmente mixdown então esse é mixdown 4 e tem o que eu acabei de cantar lá tá tudo aqui todas aquelas faixas de áudio unidas numa só tá tudo aqui então beleza vou pegar essa mixdown 4 eu vou arrastar ela aqui para multitrack viu e eu vou colocar ela no tempo certinho para eu não ter que precisar repetir tudo de novo porque a segunda estrofe vai ser a mesma letra não vai mudar e vamos lá a gente tá mais ou menos aqui um pouquinho antes vamos arredando aí esse que é o pulo do gato você tem um pouco de paciência que agora encontrar o tempo certo o ritmo certo para poder colocar essa cópia para ela ficar um tempo certinho que eu vou fazer eu vou deixar ela tocando e vou dar um zoom que é isso aqui isso eu faço com a barra de rolagem do mouse até ela ficar no tempo certinho então tem que ouvir muito bem pelas caixas para eu saber que está no tempo correto ok o que é o que é o que você está no tempo e toda vez que eu quero desfazer eu venho na setinha verde aqui e eu desfaço vamos ouvir vocês podem perceber que eu tô dando um o zoom e estou puxando com o mouse para a direita e para a esquerda até que eu sinta que chegou no ritmo certo. Você viu que começou adiantado, então vamos colocar para trás. Eu acho que chegou mais ou menos no tempo. Gente, uma coisa interessante que eu tinha falado aí anteriormente, à medida que você for gravando coisa nova, vai salvando. Vem aqui e agora em vez de vir save session as, você vai clicar na opção save all. Para aquilo que acabou de ser gravado, verifique se está salvando certinho, seja também incluído no seu projeto. Para se dar pau, você pegar e voltar no ponto que você parou, tá bom? Interessante aí fazendo isso, que a mesma coisa de você está dando um ctrl B aí, né? Como se ele fosse um ctrl B. Só que no programa é aqui. Então vamos lá. Eu acho que agora ficou no tempo certinho. Vamos verificar. Acredito que eu amo e sempre vou de fazer bem. Quando se ama demais, bem mais um ou outro certo alguém. Quando se ama alguém, você tem que aprender. Ser inteligente e escolher. Amar com equidade, sem se perder. Ponto alguém, quem não te merece. Ame com moderação, ame com moderação. Ame com moderação, ame com moderação. Beleza. Agora que é o pulo do gato. Uma vez que a música está mais ou menos pronta, agora eu vou fazer o espontâneo. Tem música que pede o espontâneo. Na verdade, não o espontâneo, mas seria... Também pode ser espontâneo, mas seria o quê? Firulas, digamos assim. Eu vou tentar fazer por quê? Para que a primeira parte não fique idêntica. A segunda parte não fique idêntica à primeira. Então eu vou tentar, por exemplo, quando ele estiver cantando lá. Aqui, por exemplo. Ame com moderação, ame com moderação. Ame com moderação. Oh, 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 yeah. Ame com moderação, ame com moderação. Ame com moderação, ame com moderação. Então fazer isso É como se você estivesse fazendo firula Se estivesse colocando um espontâneo Numa música, numa base Na música já pronta Para ela ter alguma diferença Ter um ápice E é isso que eu vou fazer agora E em instantes eu volto Gente, eu acredito que talvez esteja explodindo Aquelas caixas aí O som esteja muito alto para vocês Porque sem perceber ali Eu deixei a sensibilidade do microfone muito alta Então se aconteceu isso, perdão É só abaixar o volume Que agora eu vou dar uma regulada ali Para vocês não ficarem ouvindo o áudio assim tão alto É que eu não percebi que a sensibilidade estava muito alta Tá bom? Eu volto daqui a pouco Olá pessoal, voltei Terminei a música, clara, aleluia Coloquei o espontâneo Como eu disse para vocês anteriormente E está pronta praticamente Vou mostrar para vocês aqui Como ficou a segunda parte Com o espontâneo junto Perdão Desculpa Acredito que o amor nem sempre pode fazer bem Pode fazer bem Quando você ama demais Bem mais um outro certo alguém Um outro certo se ama alguém Você tem que aprender Ser inteligente e escolher Amar com equidade Amar sem se perder De muito alguém que não te merece Amar com equidade A memória Amar com equidade Amar com equidade Amar com equidade Bem dizia minha mãe, tudo o que é bom demais faz mal, até mesmo amar, você tem que amar com moderação, vai devagar, óbvio que você não vai amar só nos fins de semana, ame sempre, mas vai devagar, bem devagar. E esse é o finalzinho da música, espero que vocês tenham gostado, gostei de fazer, e foi até rápido, não demorei muito para terminá-la. Agora vamos para os finalmentes, eu tenho que fazer o que? Eu tenho que colocar o eco de estúdio e eu tenho que verificar a afinação e aí depois vamos ver, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou juntar todas as faixas, eu vou mixar elas, eu vou misturar elas numa faixa só, sem o instrumental, o instrumental não vai entrar nessa brincadeira. O que eu vou fazer? Vou colocar o instrumental no mudo, no multi, e vou vir na opção edit, mix down, file e all audio clips, ou seja, mixar todos os autos, inclusive o que está no mudo. Mas o que está no mudo, obviamente, não vai sair som nenhum, então não vai atrapalhar. Está pronto. Essa aqui é a primeira parte da música, e essa aqui é a segunda. Vamos selecionar toda a parte, e agora eu vou colocar o eco do estúdio. Eu venho em effects, delay effects, studio reverb, e geralmente eu utilizo esse aqui. Acredito que o amor nem sempre pode fazer bem. Eu dou um ok. Como vocês verem, quando eu coloco esse efeito, a música tende a ficar mais longe, então eu posso aumentar. Vai depender do instrumental lá. Então vamos ouvir ela com o instrumental primeiro, para ver se eu vou abaixar ou vou aumentar. Vamos voltar lá para a multi-track view. E agora eu vou fazer uma outra coisa, antes de a gente fazer o teste daquela mix down que a gente fez agora. Eu vou construir o playback dessa música. O que é o playback dessa música? Vai ser as vezes que entra o backing vocal sem a minha voz guia. Ok? Então eu vou tirar a minha voz guia e deixar só o backing vocal. Onde que tem a minha voz guia? Essa é a voz guia, então ela vai desaparecer. O clipe nela, ela vai desaparecer. Você vê que eu vou precisar só desse pedacinho aqui, final dela, que ela se transforma em segunda voz? É aqui mesmo? Não. Não vou precisar não. Don't delete nela. Aqui eu sei que é backing vocal. Se amar alguém, você tem que aprender. Isso é backing vocal. Então não sai. Aqui. Amar com equida. Isso aqui é a voz guia, então vai sumir. Delete. E aqui é o refrão. Amar com moderação. Esse vai ficar aí, normal. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar tudo isso que é backing vocal aqui, vou selecionar tudo. E vou dar um mix down, tá? Vamos lá. Edit. Edit. Perdão. Edit. Edit down file e select all audio clips. Só um momento, gente. Minha irmã chegou aqui. Ok, pessoal. Voltando. Então, eu peguei todas as vozes que compõem o backing vocal, que é o coro, né? E juntei elas numa faixa só, que é essa daqui. Poder são um amicô. Te amar alguém, você tem que... Essa voz tá sozinha, mas ela também faz parte de uma segunda voz. É um... Seria um backing vocal pra mim mesmo, ok? Volta a minha track, viu? O que eu vou fazer? O espontâneo, ele vai desaparecer, porque ele faz parte da voz guia. Pode fazer bem... Ele vai desaparecer. Tchau, espontâneo. Vou pegar aqui o que eu acabei de fazer agora, né? Que é o playback. Vou colocar ele no tempo certinho. Você vai perceber que o finalzinho aqui vai me ajudar, ó. Se no final as duas casarem, terminarem juntas, é porque tá certo. Eu não preciso nem me preocupar. Que é o que aconteceu. Aí vai sumir a voz guia e vai ficar só o playback. Quando você ama alguém, você tem que aprender. Ser inteligente e escolher. Na, 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 na. Então... Ame com moderação. Eu disse, ame com moderação. Ame com moderação. E aí você, num caso, num momento, algum dia quiser, gravar, né? Já tem o playback já pronto. Então, vamos salvar o playback da minha música? Vamos! Êêêê! Então, já tá aqui, né? Não tem nenhuma voz guia. Só tem as vozes do playback. Eu vou novamente colocar no mudo o instrumental. Vou salvar novamente. Dessa vez, o instrumental tá mais junto. Todos os áudios. Ele vai criar novamente outra mixdown. Dessa vez, vai ser a mixdown set. Ela tá aqui. Só o playback ser a voz guia. Ame com moderação. Ok? Agora eu posso apagar tudo que tá aqui, que eu já havia gravado. Apaguei tudo. Que agora eu vou preparar pra salvar. Primeiramente, vou pegar o playback. Vou lá no playback. Se é a mixdown set. Vou colocar o mesmo eco de estúdio que eu tinha colocado, né? Em todas as vozes juntas. Ok? Vou pegar o mixdown set, que é o meu playback, eu já sei. Vou colocar ele aqui no começo e no final da música pra ficar, né? Tudo certinho. Vou ouvir nas caixas de som pra ver se o volume tá correto. Quando se ama alguém, você tem que aprender. Ser inteligente e escolher. E aí, gente? Ouvi, eu percebi que eu consigo ouvir o playback, né? Consigo ouvir o instrumental, eu consigo ouvir as vozes do back in vocal. Então, agora sim, a minha gravação tá pronta pra ser salva. Ok? Mas só que não. Eu tenho que ir dar uma afinadinha, né? Porque... Dá uma afinadinha. Então, eu vou clicar duas vezes aqui. Na minha gravação set, que é o meu playback. E vou ter que escolher... Aqui, eu vou utilizar o autotune pra poder colocar uma afinação, mas uma afinação bem leve, né? Pra eu saber qual que é a afinação mais correta, eu vou fazer testes. Não venho no preview. Quando se ama alguém, você tem que aprender. Ser inteligente e escolher. E vou ter que ficar ouvindo até saber qual que é a afinação mais correta. Eu acho que é essa, só que agora eu vou colocar um pouco menos de efeito. Vou colocar... Vou colocar, não. Vou deixar aqui zero. E vou colocar... Escolher a opção by... Bypass, ó. Que isso faça com que o efeito fique bem... Bem leve. Isso fique quase imperceptível. E vou ouvir junto com a música pra ver se... Caso. Prontinho. O playback tá pronto. Não vou mexer mais em nada. E agora pra salvar isso, eu venho em File, Export, Audio. Vou escolher a pasta. Ai, gente, eu tô cansativo de fazer isso. Escolher a pasta, que eu vou salvar. E já... Olha que interessante. Como eu já salvei no início, o nome da música, Thiago Leonardo, Amar com Moderação. Ela já... Tipo que fica o nome já pronto, já pra colocar. Mas não vai ser mais Amar com Moderação. Eu quero colocar Amei. Amei com Moderação. Vou salvar primeiramente no formato em Wave. Wave, não, perdão. É... Playback eu vou salvar em MP3. Só que... Como aqui é um playback... Eu vou colocar a palavra playback pra eu lembrar que é um playback. Tá? Porque não tem a voz guia. E tem uma pasta aqui só de playbacks, que é essa aqui. E clico em Save. Pra começar a salvar. E foi. Ótimo. Agora, eu vou fazer a oficial, né? Que se não me engano é a número 5. Mixdown 5. Ela mesma aqui, ó. Eu vou colocar o mesmo efeito que eu coloquei no playback. Eu venho em effects. O VTS, que é o auto-tune, né? E esse efeito aqui que é bem... Bem leve. Vamos ver com a música pra ver se vão casar. Sempre a gente lembra nas caixas de som. Nunca no fone de ouvido você vai fazer esse processo. Acredito que o amor nem sempre pode fazer bem Quando se ama demais, bem mais um outro certo alguém Quando se ama alguém, você tem que aprender Ser inteligente e escolher Amar com equidade, sem se perder Quanto alguém que não te merece Eu percebi que parece que o efeito Algumas partes ficam... A voz ficou assim, assim Dando umas mexidas Vamos tentar uma outra nota aqui, tá? Eu vou apertar aqui na setinha pra voltar Vamos tentar uma outra nota aqui Vamos tentar o C Colocar na chave aqui Na nota C Eu não sei o que representa C Não sei se é Dó, se é Ré, se é Lé Não sei Eu vou pelo meu ouvido Porque eu não entendo nada de escala musical Vamos lá Dá um espaço aí Acredito que o amor nem sempre pode fazer bem Quando se ama demais, bem mais um outro certo alguém Quando se ama alguém, você tem que aprender Ser inteligente e escolher Amar com equidade, sem se perder Quanto alguém que não te merece É esse efeito Essa nota correta Você viu que agora ficou bem mais afinada do que antes Perceba quando fala E não te merece A voz quase some É porque ela tá baixinha Vamos tentar aumentar aqui Esse C aqui Nós vamos selecionar ele Pra ele ficar um pouco mais alto, né? Por isso que é importante ouvir nas caixas Porque aí você vai ter uma Você vai ter um Uma noção correta Do volume da sua gravação O que precisa e o que não precisa Vamos ouvir? Agora ficou um pouquinho mais alto Merece Talvez dois, não Vamos colocar um 1.35 Vamos ouvir? Esse mesmo efeito Eu vou fazer também aqui na segunda parte Que esse é Não, aqui vai ser outra coisa Vamos ouvir aqui Porque aqui tem o espontâneo De como é que ficou a afinação Acredito que o amor nem sempre pode fazer bem Pode fazer bem Quando você ama demais Dê mais um outro certo alguém Um outro certo Se ama alguém Você tem que aprender Ser inteligente e escolher Amar com equidade Sem se perder De muito alguém Que não te merece Amar com equidade 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 aqui eu achei que ficou um pouquinho fora do tempo essa segunda parte vamos pegar novamente um outro a mesma cópia do mixdown 5 aí eu posso puxar ele quantas vezes eu quiser ó várias cópias do mesmo e vamos tentar levar ele um pouco mais para frente mais para trás porque eu sinto que ele está um pouco adiantado atrasado não sei acredito que o amor me sempre pode fazer bem pode fazer bem quando se ama demais bem mais um outro certo alguém um outro certo se ama alguém você tem que aprender eu acho agora melhorar um pouquinho agora foi glória aleluia o que falta agora falta nada só salvar para mim tá ótimo melhor que isso só eu sendo um cantor de verdade e gente gravar música fazer uma música é isso aí leva muito tempo requer muita paciência mas é algo muito gostoso porque parece que você teve um filho você criou um filho né e é ótimo mas vamos para o próximo processo vamos agora salvar eu geralmente costumo salvar uma cópia em wave e uma copa em mp3 tá bom porque caso um dia sei lá um dia que eu queira gravar um cd o ele tem mais tem mais qualidade então gravo uma cópia em wave e e outra em mp3 vamos mudar o nome aqui não é a marca moderação é âmico moderação vou dar um c e aí e aí e essa foi a copa em wave agora vou salvar uma uma em mp3 quer poder mandar uma pessoa colocar em sites né ame com moderação dessa vez a cópia vai ser em mp3 salve agora outro pulo do gato que eu quero dar para vocês é o seguinte eu vou até a pasta onde a minha música foi salva a ame com moderação cadê ela cadê 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 ame com moderação aqui ame com moderação e que você vai fazer se você tem o windows média player você pode fazer a seguinte coisa uma pra música direto para sua biblioteca e para você já colocar os seus créditos nela como é que você vai fazer isso você vai clicar na música né pra você ouvir vai ser direcionado para o windows média player se no seu caso você clicou nela duas vezes não foi só que você clicar no botão direito vem abrir como aí vai ter o o média play aqui o windows média player você pode ir para lá também a música já tá rolando aqui vamos lá de um pau aqui no sistema vamos ter que esperar até que ele volte a funcionar enquanto isso você aproveita menino se inscreva no canal me dá uma forcinha vai nós estamos aprendendo juntos estamos tendo esse momento assim né do outro mundo em que eu não vejo você e você não me vê mas nós nos interligamos de algum jeito não é aproveita e não dá esse apoio clique aí em gostei compartilha o vídeo se você tiver gostado se você não tiver gostado também não faça não só por mim para me agradar beleza tudo bem a música nenhum pausa aqui começou porque o início dela é meio lentinho bem baixinho que você vai fazer uma vez que ela está sendo quando ela é produzida no média player você vai lá para o modo de exibição tá aqui no caso quadradinho e aqui que você vai fazer você vai pesquisar o nome da sua música aqui na biblioteca que no momento que ela tá tocando ela tá já tá sendo adicionada na sua biblioteca eu vou pesquisar Tiago Leonardo Ame com Ame com o programa deu pau Ame com aí já encontrou você vai clicar quando aparece uma música porque é justamente a sua música e como eu te falei aí ela aqui ó já sendo reproduzida a música moderação que você vai fazer aqui você vai colocar o ano 2015 Qual que é o gênero da sua música pop no meu caso aqui é pop e R&B que a música Black artista desconhecido nada sou eu Tiago Leonardo e o álbum o álbum bem você vai escolher se você não saber que você vai lançar você já coloca o nome dele se você não tiver ainda o nome pode deixar o desconhecido pode colocar o nome para você depois lembrar que que você tá fazendo CD aos poucos eu quero talvez no meu próximo CD chama-se moderação quem sabe então nome do álbum nome do artista o gênero e o ano aí você também vai colocar artista participante quando você tiver no caso um produtor alguma outra pessoa que te ajudou a produzir essa música tem no meu caso tem quem quem foi a pessoa que produziu o instrumental fui eu não não fui eu foi produtor foi o omito então vou adicionar o nome dele aqui como artista participante o mito geralmente quando que se instrumental e o nome do produtor o mito e o compositor quem é sou eu e todas as vezes que a música foi produzida na minha biblioteca ou foi produzir na biblioteca de alguém quando a pessoa baixa vai aparecer já as informações aqui para pessoa saber que essa música não é desconhecido é sua você também não pode adicionar uma foto se você quiser e vamos ver aqui uma foto minha eu vou pegar uma foto minha aqui e para a gente poder adicionar e então pausa na música vou escolher uma foto e eu quero uma vou escolher essa foto aqui você vai clicar na foto um botão direito vai escolher a opção copiar vai na biblioteca e vai novamente com o botão direito e vai escolher a opção colar arte no álbum provavelmente ele não vai deixar você colar no momento porque a música vai estar sendo produzida reproduzida que você vai se faixa fecha biblioteca novamente você vai reproduzir a música você vai clicar duas vezes vai voltar na biblioteca e no momento que você pesquisar a música provavelmente ela tá com a foto se ela não tiver você mesmo você pode fazer o mesmo processo que agora profissional moderação moderação pode pesquisar com a palavra chave aí pronto aparece sua foto seria a foto do seu cd e os dados todos que você já adicionou gente esse é o processo que eu faço para poder gravar música por música seja versão seja música própria esse é o processo que eu tenho que enfrentar toda vez ele pode demorar de sei lá de uma hora dependendo da música ou até mais que isso um dia inteiro depende da música e se você quer começar é assim que eu faço espero que possa ter ajudado e sucesso nessas gravações aí e me dá um like se você tiver gostado beijo chá do lado fui tô super cansado viu tchau tchau Tchau.